As imagens a seguir foram feitas por profissionais. Se favor, não reproduzirem em casa. Oi, querida, tudo bem? Você vai querer cortar o seu cabelo hoje? Ou você vai só hidratar? Oi? Vai cortar? Então vamos cortar. Você só senta um pouquinho. Pode sentar, você tá ansiosa? Senta, fica à vontade. Qual que é o seu nome? Oi? Jola Estrilha. O seu nome? Vamos começar esse corte, hein? Como você quer? Conta pra mim. Tá bonito esse cabelo, hein? Tá um cabelo hidratado, um cabelo sedoso. Parabéns. A gente vai começar a fazer o corte, tá bom? Vem um pouquinho mais pra cá, o pessoal ali te vê, tá? Tô gravando conteúdo, é que eu sou blogueira. É. Uhum. Então vamos lá, então. Vamos cortar. Você falou que não vai aproveitar o cabelo, então eu posso ficar, né? Posso ficar com o cabelo? Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. É que eu vou dar pra uma sobrinha minha, que ela quer colocar o mega hair. Aí eu acho que o seu cabelo é ótimo o tamanho pra colocar, tá? Vou aproveitar, então, o seu cabelo, tá? Você falou que quer um cabelo mais batido, né? Então, vamos lá. Ó, já cortei, tá? Não tem mais chances de... Não tem mais chances de se arrepender. Tá aqui, tá? Eu vou guardar pra mim. Obrigada, viu? O que que você acha, assim? O que que você acha do chanel, assim? O chanel gaiola? Você acha que já... Já quer? Não quer? Você quer batido mesmo. Batidão. Não entendi. Então tá. Então eu vou prender aqui e a gente vai começar o corte. Tá bom? Oi? Não. Você falou... Você arrependeu? Aí eu já não posso fazer nada, né, amor? Oi? Deixar assim, chanel? Não vai deixar. Não vai deixar. Vai cortar. Eu quero que você corte agora, João. Você vai cortar. Ó. Tá? Vamos olhar. Eu acho que é melhor. Só um minutinho. Tá se movimentando o quê? Tá dando essa forró? Boa. Essa navalha tá maravilhosa, hein? A gente vai fazer um corte incrível, sensacional. Eu acharia melhor a gente vir com máquina. Você não acha que é jogo a gente vir com uma máquina, não? Porque aí fica bem batido aqui. Hã? Oi? Não, tô só desfiando atrás. Não vai tirar muito, não. Agora a gente já tirou o que tinha pra tirar. Então, agora a gente tá só desfiando mesmo, ó. Essa tá desfiando, ó. É só um desfiado, ó. Vai ficar super profissional esse corte. Vai. Pessoal, tá amando. Tá puxando? Não, mas eu não tô puxando. Eu tô desfiando. É que precisa, né, desfiar com um pouquinho mais de precisão. Precisa desfiar com um pouquinho mais de precisão. Porque senão não desfia, né? Oi? Não, mas aí você procurava... Aí você procurava outro profissional, né? Procura outro profissional, meu amor. Se você não tá gostando, você procura outro profissional. Ó. Agora vai que vai. Olha aqui esse batido. Que lindo! Nossa, tá ficando lindo, viu? Lindo, tá lindo, viu? Lindo, lindo. Ó. Tá lindo. A gente vai tirar o bico da frente, né? Não é pra ficar bico, você falou, não é? Você quer mais batidinho mesmo, não é isso? Ó. É pra ficar mais batido, né? Você falou que não queria muito longo, né? É só pra dar uma paradinha aqui embaixo. Tem nada a ver, não, ó. É só pra dar uma paradinha. A gente já vai vir, ó. Dando uma parada aqui na parte de baixo. É só pra fazer o... Sabe aquele pezinho mais desenhado? Pezinho mais estiloso? Abaixa a cabeça um pouquinho. Abaixa. Isso. É só pra fazer aquele pezinho mais estiloso e tal, saca? Ó. Vai ficar super bonito. Você vai adorar o corte. Aqui eu já tô aparando em cima, mas não tem problema não, tá? É só pra dar um acabamento mesmo. Ó. Tá? Nossa, ficou lindo, hein? Tá ficando lindo. Tá ficando lindo. Lindo mesmo. Vamos agora voltar aqui com a tesoura? Não, não tô tirando muito aqui em cima, não. É pra ficar mais ou menos naquela pegada, daquele corte que você falou, né? Ó. É só pra ficar na pegada. Ó. Vai ficar ótimo. Tá lindo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Você quer uma franja? Como você quer? Você quer batidinho aqui na frente, né? Mesmo assim, tipo... Ah, tá. Entendi como você quer. Entendi. Então você quer que tire bem o volume, né? Tá? Então vamos tirar. Vamos tirar esse volume aí. Tem um caimento bonito, né? Então encaixou bem, né? Nossa, lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Tá despreocupado em questão a isso que a gente tá só desfiando aqui agora. Tá? Ó. Só, só desfiando. Você falou que é a franja bem curta, né? Você não quer ela muito longa. Né? Ó. Então vamos só dar uma desfiada aqui agora pra encerrar, né? Dar o acabamento. Ó. Nossa, lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Coisa linda de se ver, viu? Tá linda? Imagina se tá super jovem. A gente daria 19 numa boa. Numa boa. Numa boa. Nossa, sensacional. Corte lindo. O peixe! Peixe agora pode ficar no calor. Aí, ó. Tá? Nossa, ficou lindo. Nossa! Que lindo. Que lindo. Agora eu tô aqui com... Sabe aquela técnica de aparagrama? Eu tô fazendo mesmo só pra dar o acabamento, tá? Ó, a mesma técnica. Ó. Nossa, lindo demais. Lindo, 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 lindo. Uhum. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Nossa. Que lindo. Ó. Tá saindo bastante o cabelo, mas é porque... Tá desmaiando? Mas é porque a gente desfia, né? E aí a gente precisa... É normal. Parabéns. Lindo, lindo. Tá? Não, eu não tô te batendo, não. Tava só tirando um pouco do cabelo. Olha isso. Olha como valorizou a minha cliente. Ela tá a cara da Pink. Gente, que linda. Tá linda, viu? Espero que você tenha gostado. Ficou lindo, viu? Foi lindo. Obrigado. Espero que você... Ué, não tá abraçando direito? Abraça direito. Espero que você tenha gostado desse corte. Nossa, amei. Amei te atender. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu?